É a paisagem, ali é o castelo, vocês estão vendo? Olha aqui a vista, como é bonito, ali é o castelo, as ruínas do castelo, né? Agora eu vou levar vocês aqui para ver a vista. Eu gravei aqui um vídeo, a tag, verão, 2014, que eu criei. Olha aqui a vista. Essa vista que temos aqui de cima, hoje não tem muito sol, mas o tempo é bom, porque está fresquinho, nem faz quente e nem frio. Está ótimo, tira um pouco de vento. Aqui é a parte antiga de Precensão. Esse é o meu look. Minha porcinha Tô de Zapatinho Oi gente Eu tô continuando Aqui o passeio de domingo Agora a gente tá indo aqui Na região de Zernia Para A gente tá indo No negócio de chinês Uma loja de chinês pra ver As novidades E eu vou levar vocês comigo Continuando o passeio de domingo Alé a sofrer Eu tô aqui no meu cantinho Lá na frente Tem o Paulo E o Rafael O meu suco Então vem com a gente Até daqui a pouco Chegamos no paraíso da China Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Mãe! 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 Eu quero saber como estão aqui. Aqui! É isso aí. Amém. 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 Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi só um pequeno vlog. Vamos mostrar aqui esse pequeno passeio que a gente fez. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.